Aí eu tinha que fazer alguma coisa pra ajudar, né? A única coisa na época, essa idade que permitia, que hoje não permitem. Você pôr um filho com 10 anos com chacarrinho, mas antigamente era normal. E o que a sua mãe fazia? Minha mãe era doméstica. Daí não era suficiente? Não. Daí você com 10 anos teve que... Não era. A gente tá aqui na passeata dos catadores de material reciclável aqui de Curitiba. Eles tão procurando a dignidade e o respeito com a profissão deles. E agora já tão recolhendo a bandeira porque o presidente Lula tá chegando. E eles vão colocar isso diante do presidente. Vamos ver o que que vai dar. Catar lixo não foi a primeira opção de trabalho da maioria dessas pessoas. Mas a necessidade fez com que essa fosse a principal estratégia de sobrevivência. Qual que é o seu maior sonho? Meu, meu maior sonho é ter minha casa própria. É esse, mas nem... Não vê, né? É o único que eu tenho questões de riqueza, de coisa arada, não. Porque a tua vida, que eu te falei, não leva a nada. Mas enquanto você viver, você tem que ter um conforto. Um teto que você escondeu do sol, da chuva. Você acha que eles não vão deixar a gente entrar ali? Eu acho que não. Mas nós vamos tirando, não sei se fica aqui fora, não, gente. Não sei se deixa. Realmente não nos deixaram filmar a partir daqui. E acabou assim nossa manhã com a Lia. Mas à tarde, a equipe de Evelyn Bueno foi conversar mais com ela para saber sobre sua história. Eu vou conversar com a Lia, que ela é catadora há algum tempo já. Na verdade, há vários anos, né Lia? Há vários anos. Quantos anos já? Há 28 anos. 28 anos. E Lia, ser catadora é a sua única fonte de renda ou sem algum outro trabalho? É a minha única fonte de renda. É do material reciclável, que eu tiro o sustento da minha família. E, assim, qual o material que vocês mais procuram nas ruas? Assim, não tem um tipo de material mais procurado. Porque tudo que você trazer, né, tem venda. Então, um pouco disso, um pouco daquilo é que você ganha teu dinheiro. Almoçava, não jantava. E daí eu resolvi, né, ajudar de alguma maneira. E na minha época, mesmo você tendo 10 anos de idade, assim, não era proibido você pegar um carrinho e trabalhar. Hoje, não. Hoje, se o menor pegar um carrinho com essa idade e trabalhar, não é permitido. Mas na minha época, eles faziam ou faziam vista grossa ou... Então, daí foi a única opção que eu tinha na época para ajudar em casa. Aí, hoje, já estou há 28 anos, por amor mesmo, que eu gosto que faço. Cerca de 700 catadores e autoridades de Curitiba estão aqui no Calamengal aguardando a chegada do presidente Lula. As catadoras, hoje, lutam para que o material reciclável não seja incinerado, já que traz sustento para mais de 200 mil famílias no Brasil. Não, 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 a incineração! Não, 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 a incineração! O presidente Lula acabou de chegar, os 700 catadores foram todos lá para frente, vamos ver o que vai dar nesse encontro. Lula, nós chamamos! Lula, nós chamamos! Foi durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que a profissão de catador foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Desde então, Lula tem acompanhado a luta do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Não há conquista maior do que a gente olhar por nossos semelhantes, mesmo aqueles que pensam que é melhor do que a gente, e a gente perceber que com o olhar de arrogância que ele está olhando para a gente, na verdade não é arrogância, é um olhar de uma pessoa diminuída diante da grandeza de uma mulher que se dispõe a sair para a rua para catar o lixo que muita gente jogou. Vocês fizeram, como diria um bom catador, vocês fizeram da catação uma razão de vida. Vocês fizeram da catação uma profissão. Vocês fizeram da catação um motivo de orgulho neste país. Porque o Brasil hoje já é um dos países que mais recicla material neste país. Mais recicla. E certamente vocês, a catação de equipada, dão uma lição de vida nas pessoas. Eu estou lembrando o que eu disse para vocês. Não se envergonhem em momento algum. Quando vocês estiverem na rua, puxando o carrinho de vocês, e parar alguém num carrinho chique do lado de vocês, pensando que é melhor do que vocês, não se impressionem, porque ele não é melhor do que vocês. No máximo, ele é igual. No máximo, ele é igual. E que vocês estão fazendo um trabalho digno neste país. Nós ainda temos muita coisa para conquistar a gente. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam gritando, não a incineração. E nós temos que fazer disso uma batalha, uma luta. E podem contar comigo, porque a gente vai educar. O deputado federal do PT Paraná, doutor Rosinha, reforçou o compromisso com os catadores. Eu acho que, primeiro, é a autoestima que o presidente Lula traz a essas pessoas, tratando-as como cidadãs e cidadãos que somos todos, porém uma parte da sociedade não enxerga neles a cidadania. Eu acho que isso já é importante. A segunda questão é mostrar que o material reciclado não é lixo. O material reciclado tem que ser aproveitado. E esses homens e mulheres, principalmente as mulheres que estão aqui, cumprem um papel importante nessa reciclagem de material. A própria Justiça do Trabalho já decidiu que essas pessoas têm que ser remuneradas para fazer a coleta. Porque eles pagam as grandes empresas, mas não pagam os carinheiros. Então tem que pagar esse trabalho que é executado independente do quanto vai render a venda ou não. Porque se paga para as grandes empresas, porque não para o cidadão e para a cidadã. Ah, só de olhar o sucesso a quanto tem? É nesse ponto que tem? Então, aqui no mínimo, com o sacari e papelão, 150 quilos. Ali tem mais de 50 quilos. Cada quilo, não é 29 centavos? É 29 centavos, ia dizer que 100 quilos é 29 reais. 200 já é 50 quilos. Não é? Não é bom com isso? Não, para mim está ótimo. Graças a Deus. Os anos tem que ganhar em perdida? Não é para o... Você sabe que na época que eu comecei a pegar papel, era o tempo que vendia até o osso. Vendia o osso. O carrinho não era assim. Era carrinho de madeira e roda de pau, que você sofria que nem uma cadela louca. E eu com 10 anos, com meus dois irmãos, que é gêmeos comigo, me lembro que na época que eu morava ali não tinha luz e nós não tínhamos televisão. Quem tinha televisão era a rica, era a bateria. E o primeiro dia que eu fui para a rua, nós se encantamos tanto com aquelas televisões da Bahia ali, que olha, eu sentei com os piá, quando eu vi era de noite, o carrinho vazio, não sabia voltar, para você ter noção. Comecei a chorar, com medo da mãe bater em nós. Aí um carrinhoeiro trouxe nós para casa. Por que vocês estão chorando? Eu falei, ah, não, eu fiquei assistindo televisão, o carrinho está vazio. Ele, não, eu vou levar vocês. Aí a mãe nem bateu em nós, tadinha, porque ela viu que nós era boas. Não sabia, não é, aprendeu agora, aprendi. Agora é onde eu sou. Mas já era para o motorista de Curitiba, eu estava acostumado já com vocês. Olha, quantos carrinhos de carrinho você tem em Curitiba ali? Você tem milhões, mulheres? Nossa, é muito. É milhões, não tem nem como contar. Então, é muito carrinho, até a hora que a concorrência é grande.